No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante vi que era você E já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormida e coxinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Oh 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 O momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda O seu amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir numa casinha Uma cama dormindo de coxinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor